A CIDADE NO BRASIL Espera, espera, mas estão juntos? Feliz Natal e um ano... Feliz Natal e um ano 2008 Com muito saúde Eu desejo você... E aí... Ok... It's back in Netherlands! Merry Christmas! Mari! Vai, Carly! Bougue de lá, toi! Bombe, bombe! Bombe, bombe! Bombe! Jogê, Noel! É um flamand, é um flamand, é um flamand! É um flamand? É um flamand, é um flamand mais... É um flamand, é um flamand ne se senti em todas as letras! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jog shong tang Jog shong tang Srao shong tang Jog shong tang A CIDADE NO BRASIL Tradução para o férias para o Noel, em directo do toalete, não?